E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Fioza trazendo mais um vídeo pra você, que é inscrito e acompanha o canal Cleiton Fioza. Rapaz, essa dona Xuxa Meneghel tá se achando o quê? A última bolacha do pacote? A última Coca-Cola do deserto? Tá se achando a Bambambam, a dona do país todo? Já não bastou pedir indenização de 500 mil reais ao apresentador Siqueira Júnior? Tirar o título dele de jornalista? A princípio tinha falado diploma, mas peraí, diploma? Siqueira Júnior só tem até a sétima série. O título dele de jornalista é registrado na carteira de trabalho. Acho que ela não tá pensando muito bem não, não tá girando muito bem da bola. E ainda pra completar, queria que o programa dele fosse retirado do ar, além de pedir a sua demissão. Porém, olhando uma matéria aqui da UOL, que no último dia 18, a Justiça do Estado de São Paulo negou em primeira instância o pedido de Xuxa Meneghel para tirar do ar o alerta nacional de Siqueira Júnior. Após ser chamada de pedulululã, todo mundo sabe aquela palavrinha, o juiz César Peixoto entendeu que a liminar não continha argumentos suficientes para banir o noticiário. O magistrado argumentou que a solicitação extrapola os limites da liberdade de expressão. Ô, Xuxinha, censura prévia, né? Orientando os advogados aí pra tirar o programa do ar, cometendo aí censura prévia, que lindo da sua parte, vamos ver aqui um trechinho da sentença, né? Dizendo assim, processe o recurso sem efeito suspensivo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos, ou seja, não tinha argumento nenhum. Sobretudo porque eventual exagero do conteúdo das informações, reportagens, dependeu de avaliação futura e mais aprofundada, sem embargo de possibilidade em tese de retirada do ar. Sobre pena de censura prévia, diz um trecho da decisão. O juiz relatou também, vetou o pedido da apresentadora, que caso passasse a correr em segredo de justiça, olha aí, ainda queria que ninguém soubesse, né? Não correr em segredo de justiça. O juiz foi lá e Indeferiu. Indeferiu o segredo de justiça, porque a hipótese seguiu a regra de publicidade ampla, inexistindo qualquer tipo de constrangimento à exposição. Ai, queria que corresse em segredo de justiça, porque estava alegando que ela estava sendo exposta. É isso mesmo aqui que eu entendi. Aí ela recorreu da decisão, né? Aí aquelas acusações, né? Pedindo à justiça a cassação do título, o apresentador, a demissão da RedeTV. Creio que o Marcelo de Carvalho vai dar uma banana pra ela, né? Assim como a Milker, que eles é que são os donos da RedeTV. E pediu tutela de urgência, pois alega que o rival oferece risco à sociedade. É mesmo? O seu livro, ele não oferece risco, não? Ele não oferece o risco em mexer com a psique de uma criança? O psicológico de uma criança que vai pegar o seu conteúdo e vai ler? Hein? Ah, não, o que oferece risco é um apresentador que apresenta um programa policial, só que de uma forma diferenciada, né? Ele oferece risco porque uma parte do programa dele, ele ensina as crianças a evitar a malícia de adultos, não é? Ah, é ele que oferece risco. O seu livro não oferece risco. Tá, beleza, então. O placar até o presente momento. Siqueira 1, ex-rainha 0. Vamos aguardar aí pra mais novidades nessa história em que, nessa semana, o juiz foi lá e marcou um X no pedido de eliminar da Xuxa. Não foi no coração dela, não. Foi no pedido dela. O juiz fez assim, ó. Marcou um X, ok? Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal. Cleiton Fiusa, Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E... Tchau! Tchau! Tchau!